Sexta-feira passada eu comprei esse estojo aqui, lá na Casa Assunção. Postei um vídeo na internet depois que eu descobri que tem o brasão da cidade de Itaniaém, São Paulo, Baixada Santista. Como é que você tomou conhecimento da situação desse estojo com essa fraude? Ontem da manhã, em torno das 10 horas da manhã, chegou um representante da cidade de Itaniaém, dizendo que o secretário de Trânsito e Segurança. Ele se identificou, esse aqui, um rapaz muito educado, e me mostrou o vídeo que ele tinha visto lá. E o prefeito tomou conhecimento disso aí, as autoridades lá da cidade tomaram conhecimento disso aí, e mandaram de imediato que eles viessem ao Ceará para poder averiguar o que estava acontecendo. Eu fiquei surpreso, não sabia do que estava acontecendo, porque nem tinha como saber, porque os produtos vêm adesivados, aqui, todos eles, né? Eu compro de quantidade, e aí não tinha como saber. Isso foi descoberto através de um cliente que esteve na loja, e por a necessidade dele, que ele queria um estojo todo de condição de uma cor só, ele não quis com o adesivo, e ele resolveu tirar o adesivo para poder ficar do jeito que ele queria. E aí, ao chegar em casa, ele abriu, e constatou que embaixo tinha... Constatou que embaixo tinha essa pintura aqui, né? Eu fui procurar nos arquivos e encontrei o fornecedor que me vendeu essa mercadoria. E o Marcílio me retornou hoje de manhã à ligação, me dizendo que essa mercadoria ele adquiriu através da Receita Federal. Um lote da Receita Federal, que ele comprou. Eu não sabia que ia dar esse rolo todo, sabe? Quantas peças a loja comprou aqui? Eu comprei a quantidade de 400 peças. No dia 12 de fevereiro de 2014. E tinha no estoque 294 peças. O representante da prefeitura levou tudo o estoque? Levou. Comprou todas as peças aqui e levou. Ainda pediu desconto? Pediu desconto, né? Porque ele estava comprando o estoque da mercadoria e que levava para a mercadoria. E eu vendi. E aí, me tinha mandado fiscal para ele e tudo, e ele levou a mercadoria. Eu estou sendo bombardeado aí por pessoas me chamando de bandido, dizendo que eu moro em Santos, lá em São Paulo. Eu nunca estive lá, nem no estado de São Paulo, nunca estive. Se não fosse através do cliente ter feito essa descoberta, eu ia continuar isso. A minha filha ontem me procurou, ela tem 9 anos de idade, ela me procurou chorando, dizendo que se soubesse que ia acontecer isso, ela tinha me impedido de fazer o vídeo, porque eu não tenho mais tempo nem de ficar com ela. É só mesmo com o meu uso pessoal. Não quis difamar ninguém, não quis acusar ninguém. Eu tropecei nesse negócio aqui, foi só isso que aconteceu. Eu tropecei nisso aqui. Não, eu quero só esclarecer que a Casa Sansão é uma loja que está há mais de 30 anos no mercado, e toda vida a gente trabalhou direitinho, sem nunca ter esse tipo de problema, porque a gente procura sempre fazer a coisa correta, né?